Ser mulher cigana, na nossa linguagem, tem que ser uma mulher guerreira, uma mulher obediente aos pais, não pode trepassar do limite, casar e viver bem para sempre, não trair o marido, principalmente casar, o sonho do marido é ter um filho em primeiro lugar. A gente nasce, fica mocinha, tem 13, 14 anos, 15, já é para casar, sabe? Os pais aprontam, fazem o casamento e casam. Aí de primeiro, as ciganas, só dava viajando, aí batia empanada, aí batia empanada, morava em barraca, aí tinha uma que se parecia ganhar neném, dava dor, aí para chegar, sair os mal, elas ganhavam neném. Não existia hospital, não existia essas coisas, não existia esse lazer que está existindo hoje. E hoje é diferente? Hoje é diferente. Hoje o sufrimento é mais pouco. Eu estou com 37 anos, eu ainda andei. Andou? Andei. Até que idade? Até 10 anos. Até 10 anos. Então faz 27 anos que vocês estão aqui já paradas. O meu dia, assim, o meu dia de trás, assim, de asa, é o dia do meu filho, trabalhar, fazer humida, lavar roupa e limpar a casa e assistir televisão, é de boa. E a mulher cigana também quer trabalhar? Quer trabalhar, a gente vai pedir, a gente está chotada de dentro de onde o povo trabalha. A gente é cigana formada, né? Porque a gente sabe lembra, a gente sabe escrever. A gente vai pedir, a gente está chotada de lá. Só se vê o cochechado em um segundo, também o cochechado em um segundo.